Olá pessoal, sou o Anderson Pavlano, estou mostrando para vocês aqui uma Vera Cruz blindada, tá? O que acontece com a blindagem? Muitos carros as pessoas não entendem as vezes valores, porque o blindado é mais caro, mais caro o serviço no carro. O blindado é muito mais complicado de se trabalhar, tá? Temos aqui a porta desmontada, com a blindagem eles aumentam o vão na porta, essa lata ela está mole assim. Ela foi tirada o apoio, a continuação do ferro daqui, ela foi tirada para caber o vidro blindado, porque ele é muito mais grosso do que um vidro normal. O que acontece? Essa chapa, ela é uma chapa que ela vai colada na maçaneta, aqui temos a manta, é uma parte da blindagem, isso aqui é uma chapa de aço, outra parte da blindagem. Essa chapa, ela vai acima, onde seria a maçaneta de abrir a porta por fora do carro, que é um ponto fraco, não se dá para pôr a manta acima, onde vai a maçaneta. Ele é um item de manutenção, tem sempre que estar arrancando para fazer um reparo ou coisa assim. Esse carro foi trocado a fechadura, a fechadura elétrica, a trava elétrica, alguns falam fechadura, alguns falam trava elétrica, tá? Aqui, para arrancar essa trava elétrica tem que ser soltado esse varãozinho aqui. Então, nós temos que soltar o puxador de fora da porta, a maçaneta externa. Essa chapa, ela viria colada aqui, ela vai colada aqui, tá? Foi tirada, foi cortada a cola para soltar. Temos aqui a chapa, a chapa vai parafusada também. Nós vamos fazer a fixação novamente dela no lugar. O serviço de colagem, ela é parafusada e colada, tá? Para se caso necessidade de aguentar um tiro, ela não venha a fazer esse movimento. Então, ela tem que ficar fixa no lugar. O serviço de colagem é usado uma cola de para-brisa. Essa cola, ela chega a durar ali um dia para o outro para secar. Valores, por que são mais caros? Esse serviço a mais, descolar isso daqui, você não tem espaço, nada a diferença de uma blindadora. E o tempo de secagem tem que ser respeitado. Não adianta o cliente querer, eu tenho pressa, eu vou sair, vai secando, não. Tem que ficar parado, tem que ser respeitado o tempo de secagem do produto, da cola, tá? Não existe a possibilidade de, não faz rapidinho que seca, não, não existe. Só vá passando para vocês saberem diferenças de carro normal, carros normais. Carro normal, se a fechadora é trocada em uma hora. Trocada, substituída, tá? Em uma hora. Carro blindado, ele chega a demorar de um a dois dias por causa do serviço de colagem. Feito o serviço de substituição e depois o serviço de colagem para ser secado, como também sai de uma blindadora. Só uma demonstração aí para vocês. Um abraço.